A vida de Tertulio vai virar de cabeça pra baixo em Ardo Sertão. E a situação ficará ainda pior depois que Laura sofreu um acidente trágico. O Playboy a encontrará agonizando dentro de um carro na saída de Canta Pedra. Então vem saber o que vai acontecer na reta final da trama aqui com Notícias da TV. Gravemente ferida, Laura terá sofrido o acidente após seu carro ter sido sabotado. O crime terá o rastro de Deodora porque tudo acontecerá depois de uma discussão entre elas. Além disso, a Megera estará assumindo o seu lado mais podre na penúltima semana do folhetim. Com a intenção de assumir o controle da Fazenda Palmeiral, ela será capaz até de dopar o próprio filho. A administradora da Fazenda, Laura, se tornará uma subordinada da ex-mulher de Tertulio. Mas a ricaça não gostará nem um pouco da nova chefia, pedirá demissão e decidirá abandonar a cidade. A executiva estará ainda mais indignada por descobrir que Deodora engatou um relacionamento com Márcio Castro. Os dois vão planejar os mais variados tipos de falcatruas e a Dondoca não vai conseguir engolir isso. Ela chegará a discutir com a Maldosa antes de informar que pretende partir. Curiosamente, Laura sofrerá o acidente logo depois desse embate. A sorte é que Tertulio passará pelas estradas desertas, onde ela estará amíngua, desmaiada e perdendo muito sangue. O Mauricinho vai ajudá-la e chamará uma ambulância. Ao saber da notícia, Márcio Castro ficará perturbado e vai confrontar a nova amante sobre o caso, mas ela negará qualquer envolvimento. Enquanto isso, Tertulio vai acudir à moça e depois, engolindo o próprio orgulho, dividirá os cuidados da moça com José. Quando ela finalmente acordar, o coronelzinho prometerá investigar e descobrir quem é o responsável pelo atentado. Por isso, ele chamará o irmão e invadirá a Fazenda Palmeiral. Os dois vão confrontar Deodora e Márcio pelo crime. O pai biológico de Manduca vai chegar até ameaçar a Megera caso ela tenha sido o responsável. Assustado com a reação do protagonista, Tertulio vai chamar Márcio de canto e o convencerá a assumir o crime. O advogado, então, se entregará à delegacia. Eita que essa última semana tá pegando fogo! Mas será que Deodora vai pagar pelos crimes que cometeu? Pra você saber isso e muito mais, é só acessar o Notícias da TV. Eu sou a Luísa Leão e te encontro numa próxima fofoca de novela por aqui. Tchau! Tchau!